O renomado jornalista Augusto Nunes não alivia e expõe Flávio Dino e Lula de maneira contundente. Preparem-se, porque esta análise é realmente sensacional. Augusto Nunes, com sua visão aguçada e imparcialidade, revela detalhes surpreendentes e impensáveis sobre as ações desses líderes. Neste vídeo, mergulhamos fundo nessa análise explosiva, desvendando os bastidores e as verdadeiras intenções por trás das ações de Flávio Dino e Lula. Antes de adentrarmos neste assunto, peço a sua ajuda através do seu gostei e também compartilhando este vídeo. Sei que você é patriota, assim como eu, então nos ajude dessa forma, pois juntos somos mais fortes. Peça fiada é o seguinte, o Congresso decidiu que difundir fake news não é crime. Não é crime, não existe nenhuma lei contra mentiras, fake news. Se não há lei, não há crime nem pena. Mas nem a Advocacia Geral da União, nem o TSE tem o direito de censurar coisa nenhuma. Coisa nenhuma, não podem repetir o que fizeram, o que fez o Alexandre Moraes com o aval do Supremo na eleição de 2022. O Jorge, como lembrou bem o Caut, não é advogado, é um estafeta da Dilma. É um jeito que se formou em direito, virou estafeta mentiroso, prova de que é mentiroso. Então, ou me processe por difundir fake news. Ele finge que entendeu o que a Dilma disse. Só ele entende, então. Trabalhou com a Dilma há anos e fingiu que entendia. Ele só entendeu que tinha que levar um papel para o Lula. Aquilo aí não conseguiu. Então é o seguinte, essa turma precisa entender que censura é que é crime. Censurar é crime contra a democracia. É um atentado ao Estado de Direito. Se ele quer trabalhar para o Lula, aproveita então o que eu vou dizer agora. Lula é amigo de ditador, é ex-presidiário e ponto final, processa. É interessante ver o Lula condenando greve, né? Interessante. Olha só, também me chamou a atenção a postura. Eu gosto muito da figura do contador de casos. Todo contador de casos bom, ele tem bom humor. Ele se vê com ironia. Ele tem certas características sem as quais ele não causa a reação que pretende da plateia. Ninguém ri. Ninguém ri. E o Lula vive mal-humorado. Ele está sempre bravo. Então ele vai imitar alguém. Fica essa imitação ridícula. Não sabe. Não sabe contar. Essas universidades até recentemente davam ao Lula títulos de doutor honoris causa. É doutor em várias. É embora seja um analfabeto funcional. Quando a criatura, altamente discutível, né? Quer dizer, é um bom punhado de universidades federais. Se vota contra o Criador, a coisa está ruim. E o Lula acha que é muito popular, como já foi. Vai acabar mal isso aí. O que não me espanta, mas me incomoda, é a reação dos derrotados. A Paula, na fala, na Ana, na fala interrompida dela por problemas técnicos, fez o resumo da ópera. Quando ganha é a democracia. Quando eles ganham, os derrotados de agora, a esquerda, é a democracia. Quando a direita ganha, a democracia está em perigo pela ascensão da extrema direita. A extrema direita, o Silvio lembrou bem, podiam chamar de bolsonarismo. É a direita fascista, é a direita conservadora que existe no mundo inteiro, existe no Brasil e é majoritária. É isso aí. Defende valores que são eternos. Isso é o conservador. Para não roubar, por exemplo, cumprir a lei. Isso aí é ser conservador. Para ensinar direito nas escolas, as crianças, é isso aí. Isso aí não tem nada a ver com o extremo. Agora, se a esquerda, quando a esquerda ganha, por que não é a extrema esquerda? Então, os defensores dessa imigração descontrolada, que se ocorresse aqui no Brasil, seria combatido pelos sindicatos, num primeiro momento, que vai ameaçar o emprego deles. Por exemplo, no caso da Europa, ameaça a cultura, ameaça o equilíbrio político e ameaça a sobrevivência das pessoas ali, porque você tem o terrorismo protegido por várias comunidades de imigrantes. É isso mesmo. E é para dizer essas coisas. Agora, o que a direita do Brasil hoje defende, sobretudo, é a democracia, ou a liberdade, e o respeito à Constituição. A esquerda faz o contrário. Então, agora tem essa tendência, quando é a onda, esquerdista não é uma onda que lembra a União Soviética, da qual você tem saudosistas aí que não acabam mais, nesse amontoado aí que é a esquerda. O Flávio Dina é comunista, está lá no Supremo, ele não tem saudade da União Soviética, mas é só tomar dois goles a mais do bloco carnavalesco lá dele que ele confessa tudo. O que eles estão dizendo, os derrotados, é aquela frase do Milhor. Ditadura é quando você manda em mim, democracia é quando eu mando em você. Nove em cada mil, estou fazendo um cálculo otimista. Petistas sofrem da mesma doença que tem o Sérgio Cabral. Ele contou, pelo menos ele confessou, assim, eu tenho vício, eu sou viciado em Romar. É vício. Tem duas coisas, passou as chances da frente, eles entram. O PT entra. O Lula, meu Deus, o Lula vai por acaso repreender alguém por furto? Não dá. Não dá, o Sérgio vai reagir com uma gargalhada. Lá ninguém pode chamar a atenção de ninguém. O PT, durante dez anos, é que se fantasiou. Ele tinha um monopólio da virtude. Todos eles se juntavam num centro de virgens. Todo o diretório era um centro de virgens do PT, até que se descobriu o tremendo bordel que eles tinham em Brasília com sucursais pelo Brasil inteiro. Eles roubaram até no lixo. Começaram a roubar nas prefeituras com lixo. E aí foram em frente e produziram o maior escândalo de corrupção da história, que foi o Petrolão. Então, imagina, isso pra eles é troco. Isso aí. Claro que ia dar. E eu não sabia que tinha uma sucursal tão ativa aí do consórcio no Amapá. Uma coisa incrível. O Amapá não sabia que tinha arroz, lidava com isso. Até o cara que vende queijo, ele tá nessa. É o Estado que tinha o Sarney como representante, aí tira o Sarney e põe o Randolfe. Tô acertando? É o Amapá, né, que faz isso. Então, me aparecem aí indícios disso. Isso aí são as chamadas provas robustas, contundentes. Isso aí, se qualquer delegado mais criterioso chega pra esse grupo aí e diz, olha, tá preso. Gente, já ergue as mãos aí e vai pra delegacia mais próxima sem reclamar. Tchau.